Olá, bom dia a todos e todas, né? Agradecer eu e a parceria que eu e a Eliane temos aí com o ProUrb, no fundo, é uma parceria de longa data, Raquel também é uma grande parceira, Fabiana, todos os que estão aqui presentes. Então, a nossa sessão chama Olhares Cruzados sobre as Dimensões Urbanas e Ambientais, das Intervenções em Assentamentos Precários no Brasil e na Colômbia. E eu e a Eliane Bessa, do ProUrb, eu sou do Mackenzie, sou Angélica, Nath Alvim, Eliane Bessa, do ProUrb, eu sou a Eliane. Nós estamos propondo essa sessão, já estamos na terceira sessão contínua em Anambarques, a ideia é formar, de fato, essa rede, consolidar essa rede. Agradeço aí a presença dos colegas que se propuseram a participar. A professora Almir, da Federal do Ceará, vai ser o primeiro a apresentar o seu trabalho. Na sequência, vem o meu trabalho, a professora Viviane Rubio, que é minha parceira na Universidade de Mackenzie. Ela vai apresentar a nossa pesquisa, que tem articulação com o método, com a discussão que o Almir vai trazer. Depois, a professora Isabel, a professora Clemência, a professora Andréia, escreveram esse resumo, Gestión de los Ascendamentos de Origem Informal y Necesidad de Cambio de la Estratégia de Intervención, caso de Bogotá, 1990-2019. Elas vão, terceiro, apresentar. Influências e intercâmbios nos projetos de urbanização de assentamentos precários no Rio de Janeiro e Medellín, os casos do PAC, Urbanização de Assentamentos Precários, Rio de Janeiro e do Projeto Urbano Integral, Medellín, Colômbia. A professora Raquel Coutinho, que está aqui, mas escreveu com a Marcela Giraldo Romero. Articulações entre projetos urbanos e espaços públicos em assentamentos precários de Bogotá e São Paulo. É o Wagner Rezende e o Luiz Guilherme. O Wagner Rezende é da Federal de Goiás, o Luiz Guilherme é do Mackenzie. Isso aqui é resultado de um doutorado que eu orientei e a professora Isabel Artega recebeu o Wagner lá no PDSE dele durante seis meses e o professor Luiz Guilherme participou aqui da co-orientação. Ocupações de moradias, proteção ambiental e mobilidade humana nas favelas do Rio de Janeiro. É possível conciliar? A Eliane Bessa, do ProUro do FRJ, e a Fabiana Isaga, também do ProUro do FRJ, irão fechar a nossa sessão. Então, vamos tentar nos ater aos 15 minutos, se possível até menos, para dar tempo de a gente discutir e fortalecer a nossa rede. Espero que isso não se encerre aqui. Vou passar a palavra para a Eliane. Bom, bom dia a todos. Nós fizemos um resumo bem breve sobre a costura entre os trabalhos. Nós estamos falando de trabalhos que, na verdade, são da América Latina, porque nós temos dois países aqui presentes, a Colômbia e o Brasil. Então, é muito interessante, porque permite uma base de comparação entre projetos de urbanização e assentamentos precários e também a questão da gestão desses projetos, que eu acho que vão surgir questões que são muito parecidas entre os dois países. Nós temos também a parte mais teórica, que é o trabalho do Almir, que vai justamente pedirmos que fosse o trabalho de abertura. Por quê? Porque é um trabalho que vai trazer uma questão justamente de como é que a gente vai dar conta de todas as dimensões da sustentabilidade urbana, que, de certa forma, está presente em todos os trabalhos. Então, essa problematização teórica vai ser dada através do trabalho do Zé Almir para nos dar insumos para a gente discutir. E aí fechamos a sessão com o meu trabalho junto com a Fabiana, onde a gente tem um grupo de pesquisa no ProUrbe que justamente estuda as questões urbanas da cidade e das cidades em geral, mas a gente coloca muito foco na cidade do Rio de Janeiro porque é o nosso laboratório mais próximo de pesquisa. E o elo comum de todos os trabalhos é que eles estão voltados para as áreas pobres da cidade, para as favelas, para os assentamentos precários. Mesmo que a gente vai mostrar no nosso trabalho, uma área da cidade do Rio de Janeiro, ela não tem tanta favela, mas ela tem muitos loteamentos irregulares. Então, também entra nessa questão da precarização, da falta de infraestrutura, essas questões todas que serão debatidas aqui. Então, acho que a sessão está muito bem constituída pelos trabalhos, são trabalhos de referência para a discussão. acho que nós teremos condições de ter um debate muito rico, muito profícuo para todos nós, no sentido de ampliar os nossos objetos de pesquisa e as nossas trocas acadêmicas em termos de parcerias, enfim, daqui pode-se sair vários frutos. Então, eu não vou me entender, André. Eu acho que está ótimo. Eu queria só complementar a Eliane, a gente está fazendo aqui um dueto, para dizer que a nossa preocupação ao assentamento precário é fundamental porque os dois países têm esse problema do processo de urbanização, que é muito intenso, e uma precariedade grande, principalmente em áreas periféricas, áreas de grandes problemas ambientais. Acho que isso é fundamental. Normalmente, as favelas se instalam ou nos morros ou na borda dos cursos d'água. E a gente tem... Eu acho que é um tema muito importante quando a gente trabalha o tema da sustentabilidade e a relação com a precariedade urbana e ambiental. Então, como conciliar... A pergunta é como conciliar as políticas urbanas e ambientais. A Colômbia pode ser uma referência? Porque a Colômbia, de certa forma, nos últimos 15 anos, avançou bastante nos projetos de urbanização integral de assentamentos precários. Enquanto que o Brasil tem políticas bastante dispersas, depende da cidade, e nós estamos sem uma continuidade política. A cada quatro anos, nós temos aqui uma alteração de postura em relação ao enfrentamento deste problema. Então, a parceria com a Colômbia, para nós, é muito importante, no sentido de entender as lições aprendidas, os limites e os desafios dos projetos de urbanização de assentamentos precários e o confronto com as questões ambientais. Nós queríamos agradecer a todos e todas que estão presentes. e a gente já passa a palavra para o Almir. Acho que a gente pode logo começar os trabalhos, porque estou com muita expectativa em relação ao nosso debate, que acho que é a parte mais rica justamente para relacionar todas as questões que serão apresentadas. Então, vamos passar a palavra para o José Almir Farias Filho, que eu já falei, que é da Universidade Federal do Ceará, que ele fez pós-doutorado no Mackenzie e se integrou a esse grupo de pesquisa. Tem críticas relacionadas à metodologia que são super importantes, porque nós estamos aprofundando e revisando várias questões e acho que o que o Almir vai trazer é muito importante para nós. Ok. Muito obrigado. Obrigado, Angélica. Obrigado, Eliane, por esse convite. Me sinto muito honrado e eu espero trazer uma pequena contribuição para o debate. Eu vou passar direto para a apresentação. O tempo é curto. E eu espero... Está dizendo que está desabilitado, é isso? Apresentação? Jéssica, por favor. Eu estou aqui para o apoio técnico mesmo para contar com o curso. Está certo? Está certo agora. Está certo. Tudo bem. Vocês estão vendo? Ok. Obrigado. Então, vamos lá. Esse artigo, esse resumo, é um trabalho que vem, é decorrente, como disse a Angélica, de uma troca no meu pós-doc na Marquês, e, sobretudo, nessa proximidade que eu tive com a pesquisa em desenvolvimento no PPGal Marquês, com a professora Angélica, sobre dimensões de sustentabilidade. E me foi colocado, digamos, a tarefa para contribuir com a pesquisa, a problemática do método. Então, esse trabalho, ele, de fato, ele é resultante disso. e eu vou me deter naquilo que as nossas discussões proporcionaram. Qualquer elemento adicional a gente pode incluir no debate. Então, o que estava colocado no projeto de pesquisa, porque era um projeto de um estudo sobre sustentabilidade em projetos de urbanização em assentamentos precários, em áreas de proteção ambiental, mas que deveria utilizar uma perspectiva de um método multidimensional. O que é isso? É um método em que deveria aceitar que a sustentabilidade é formada por múltiplas dimensões. Na perspectiva teórica colocada na pesquisa, essas dimensões foram postas em quatro dimensões, em quatro perspectivas, a política institucional, a urbanística, ambiental e socioeconômica. Isso baseado em autores como Sacks, enfim, e uma leitura própria da pesquisadora. Reconhece-se que a sustentabilidade a partir dos anos 90 ela ganha essa dimensão, essa condição multidimensional na tentativa, e eu acho que isso é importante ressaltar, de superar um conceito muito aberto, muito fluido, e que por isso mesmo seria de fácil manipulação ideológica e econômica. Então, a tentativa do método, digamos, ela é bastante ambiciosa nesse sentido. mas eu vou me deter nos questionamentos, nos desafios do que implicaria uma adoção de um método multidimensional para análise da sustentabilidade. E aí eu trago para os colegas, para a discussão, eu identifico quatro desafios, existem mais, sim, mas aqui eu ficaria compartilhar com vocês quatro desafios. E esses desafios, eles têm que dar conta de uma perspectiva que é relacionar natureza e ambiente construído. A natureza em equilíbrio ambiental e ambiente construído, com a efetiva intervenção atrópica, mas com respeito ao ecossistema circundante. E nesse sentido seria necessário nesse método criar algum sistema de medição em que resulta, vamos lá, numa matriz, numa matriz de dados, em que pudesse ter esses dados, essas análises reveladas. eu parto, eu compartilho com a Hagan da ideia de é muito difícil fazer, superar essa perspectiva de intervenção política e ideológica em relação ao método. Eu não acho que a gente conseguiu nesse estado civilizacional alcançar isso, sobretudo nas ciências sociais aplicadas. mesmo que a gente avance o máximo possível no rigor metodológico, ele será sempre utilitário, empírico, quantificador e carregado politicamente. Eu parto dessa hipótese. Vamos lá para os quatro desafios que eu identifico. O primeiro desafio é aquilo que todo aluno que começa a estudar metodologia da pesquisa tem que enfrentar. ou seja, tem que saber, no caso do método, qual é a finalidade dele. E para isso é preciso identificar os objetivos da pesquisa, o raciocínio de base e as técnicas de coleta e análise. Para que serve essa pesquisa? é monitoramento, é avaliação, é desenvolvimento de políticas, o tipo de raciocínio é indutivo ou dedutivo e, obviamente, as técnicas qualitativas e quantitativas tanto na coleta quanto na análise. Então, esse é um desafio, é um passo inicial que é necessário a ser enfrentado e é preciso que se defina porque toda e qualquer mudança que acontecerá depois dependerá disso. Muito bem. Então, em geral, se busca a construção de uma matriz e eu aqui já coloco, nós trabalhamos numa perspectiva bastante analógica, não se trata de uma matriz de banco de dados relacionais, já com aplicativos próprios para isso, mas ainda em que muitos trabalham. Se a gente pensar, a grande parte ainda das nossas pesquisas e montagem de matrizes, elas são bastante analógicas e que eu acho que esse é um problema que deve ser superado, porque a quantidade de dados a serem alocados, a serem levantados é tamanha que uma matriz analógica já não vai dar conta. Mas, enfim, além disso, e talvez por isso mesmo é que nós encontramos o segundo desafio que qual é? Estabelecer critérios de mensuração dos dados quantitativos e qualitativos levantados. Qualquer que seja a montagem da matriz, aqui eu coloco uma pirâmide em uma estruturação, mas ela pode ter muitas variantes, os critérios de mensuração passam a ser um desafio de escolha necessária. Que tipo de mensuração a gente quer? Nominal, ordinal, intervalar, de razão, são muitas as possibilidades. E, portanto, a formulação das questões indica as opções de resposta. Então, dentro desses critérios de mensuração, eu vou, assim, muito rapidamente identificar que é necessário, por exemplo, medidas de grandeza, estabelecer medidas de grandeza, que são dados quantitativos, e é impossível negar a força da análise do ambiente em seu quadro de vida. Por isso, são medidas qualitativas. Então, sobretudo na concepção de indicadores variáveis e métodos de cálculo, entrariam essas medidas quantitativas e qualitativas. Também, é forçoso assim reconhecer que, dependendo da escala de observação, altera a lógica analítica. Se eu estou analisando um determinado projeto e analiso ele no entorno imediato, eu consigo dados específicos. A nível do município, outros dados. A nível regional, outros dados. Portanto, eu tenho aí um enfoque, digamos, de escalar que também dá complexidade à quantidade de dados obtidos. E, para complementar ainda mais esse nível de complexidade, tem o enfoque temporal, porque eu posso analisar desde antes da implantação do assentamento, durante o processo e no pós-fato. Então, nós temos aí uma dimensão temporal importante também na formulação da mensuração dos dados. Um terceiro desafio metodológico é identificar e tomar uma posição em relação àquilo que se chama de padrões de co-ocorrência e de agregação. O que são as co-ocorrências? Quando a gente analisa uma dimensão de sustentabilidade, por exemplo, a gente identifica toda uma série de variáveis e indicadores, mas vai para uma outra dimensão, você observa a ocorrência daquela mesma variável, o mesmo indicador na outra dimensão. Isso foi muito comum quando se analisou dimensão urbana com dimensão ambiental. Como, por exemplo, o uso de ocupação do solo estão nas duas dimensões e isso se chama co-ocorrência e é provável que os indicadores ali estabelecidos se encontrem realmente de fato em mais de uma dimensão. Mas isso implica dizer que é preciso avaliar se os valores de abrangência desses indicadores em co-ocorrência são o mesmo, porque pode ser que haja uma variação entre eles no caso ambiental ou no caso urbano não tem o mesmo peso, o mesmo valor na matriz. Então, identificar, correlacionar valores de abrangência nas co-ocorrências é necessário. E, em seguida, em relação a esse desafio, agregar os indicadores, porque a agregação de indicadores normalmente é multifacetada. Um exemplo que eu posso dar é o índice. O índice é uma soma de indicadores, como o IDH que soma três indicadores e dá um índice. Então, essa agregação é necessária fazer, até porque é lá onde você vai ter uma sequência de elementos muito importantes para poder comparar situações. A agregação de indicadores é aquilo que vai dar elementos de comparabilidade entre dados. Ela é muito importante quando você quer analisar vários estudos de caso, que era a intenção de se formar uma rede aqui e, portanto, gerar uma possibilidade metodológica de comparar situações em diferentes cidades, em diferentes estados. Então, essa matriz deveria encarar tanto essas concorrências como essas possibilidades de agregação de indicadores. Por fim, o último desafio, não menos importante, é entender qual é o objetivo final da matriz que a gente está concebendo. Obviamente que, no início, a gente pensa muito no armazenamento de dados quando a gente começa a fazer os levantamentos. Mas eu tenho impressão que, no caso dos analíticos nossos, e foi isso da pesquisa que está referenciada aí no trabalho, é de que se trata de uma matriz analítica e não apenas de armazenamento. faltam três minutos. Uma matriz analítica, ela exige, ela deve ser capaz de atingir três objetivos. Particularizar cada dimensão, mas, em seguida, triangular e comparar essas dimensões e, finalmente, permitir a comparação de contextos. Então, esse é o desafio para o trabalho em rede, em metodológico, em rede, que seja possível, digamos, desse nosso grupo aqui de pesquisadores em colaboração. É isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Almir. Eu acho que a reflexão do Almir, ela nos ajuda bastante nos avanços do que estamos pretendendo. Então, eu queria passar a palavra imediatamente à minha parceira, que é a professora Viviane Rubio. Vou pedir para ela abrir a câmera, que ela está sem câmera, e dizer que ela vai apresentar aí um retrato do que a gente fez na primeira fase da pesquisa. A gente já apresentou o caso de Osasco em Salvador, quando a gente apresentou a primeira vez essa pesquisa, que são as dimensões da sustentabilidade, muito a partir da crítica que o Almir agora fez da metodologia, mas a gente vai apresentar um retrato anterior a essa crítica, que é o retrato do primeiro relatório que a gente fez, que a gente fez uma análise qualitativa exploratória, de quatro casos. A Viviane vai mostrar rapidamente para depois a gente avançar com os outros casos que agora nós estamos expandindo a rede. E a ideia não é replicar essa metodologia em todos os casos, a ideia é aprofundar o que é sustentabilidade e o que significa essas dimensões da sustentabilidade, nos projetos de urbanização de assentamentos precários. Bom dia a todas e todos, é um prazer estar com vocês aqui nessa sessão. Abre aqui, Total, e o título. Um minutinho só. O título da nossa proposição, da nossa apresentação, as dimensões da sustentabilidade nos projetos de urbanização de assentamento precário, na aplicação de um método de avaliação. Então, a Angélica já fez um preâmbulo que a gente trabalhou com uma pesquisa qualitativa. Então, eu tenho que fazer aqui, primeiro, iniciar com uma discussão que, realmente, quando a Angélica coloca que, a partir do final dessa etapa, na segunda etapa, a gente vai aprimorar o método, e que há que se fazer um parênteses que, quando a gente trabalha com urbanização de assentamento precário, a gente tem uma série de dificuldades do levantamento de dados. Então, quando, em algumas prefeituras, a gente conseguiu dados quantitativos, em outras, a gente não conseguiu. Então, a gente definiu por trabalhar um método qualitativo. Então, todo mundo, eu não sei se todo mundo conhece a pesquisa, mas a ideia era pegar um período de 2001, que é a partir do Estatuto da Cidade, até 2016, onde eu estava trabalhando em Colinas do Oeste, lá em Osasco, e me retiro da prefeitura e concluo, e aí o material, na verdade, se conclui três gestões do mesmo partido político, e quando o Almey coloca a discussão do distanciamento, do distanciamento da pesquisa para olhar o objeto, é extremamente importante, mas a gente não consegue se desvincular completamente de uma visão. Então, a ideia era trabalhar e partir do princípio que a gente precisa ter uma visão sistêmica dessa intervenção. Então, a gente levantou, a partir de dois grandes teóricos, que é o Magnave e o SACS, as dimensões da sustentabilidade, e organizou quatro, na verdade, eram cinco, chegaram em quatro, que é a política institucional, ambiental, urbana e socioeconômica. Na verdade, a gente faz uma definição a partir dessa discussão dos dois autores, e da discussão do grupo, a gente estabeleceu uma definição de cada uma das dimensões, eu não vou me aprofundar, porque senão é muita coisa, a gente trabalhou com a região metropolitana na primeira etapa da pesquisa, assentamentos precários em áreas de proteção e com áreas de proteção ambiental inseridas no seu contexto territorial. Então, a gente usou muito o que diz, mapeou todas essas, tentou mapear a totalidade dos dados, mas, por exemplo, a admissão socioeconômica, tem uma parte de participação popular e organização comunitária que fica muito complexo a gente mapear, escolhemos cinco casos, então, o Osasco, por ter área de proteção ambiental e a gente ter uma... Na verdade, foram quatro, a gente errou ali no número, tudo bem. Não, é que Capelinha... Ah, tá certo, tá certo, tá certo. São cinco, porque o Capelinha e o Capelinha e o Cocá, eles estão no mesmo território, são abenados do campo, e eles estão dentro do território dos mananciais, né? Então, a gente fez o mapeamento, a gente usou muito o mapeamento e usou os dados, eu acho que tem que destacar que os dados, conseguir os dados das prefeituras é muito complexo, porque não há uma prática de arquivo, né? de tratamento desses dados dentro das prefeituras, então, por exemplo, quando se encerra uma gestão, isso é importante se destacar, esses dados se dispersam, se não tem uma pessoa que tenha, eu tinha muito dado, porque eu trabalhei no meu doutorado com colinas do oeste, com as favelas lá de Osasco, então, eu tinha muito dado que me foi fornecido, mas, para a gente conseguir, por exemplo, Capelinha e Cocá, a gente levou muito tempo, né? No levantamento dos dados, Só complementando aqui, Viviane, eu acho que é importante colocar que, além dos dados, a vivência no território foi fundamental, aquilo que o Almir colocou, né? A escala, quer dizer, não pode ser uma escala só quantitativa a partir de dados documentais e o discurso político, porque os dados, normalmente, da prefeitura, ele tem a ver com o discurso político, aquilo que eles querem mostrar. O fato da Viviane ter trabalhado no Colinas do Oeste, no Osasco, o fato de São Bernardo, a gente ter uma aproximação muito grande com a secretária de Planejamento de Habitação durante 12 anos que nos forneceu os dados. O fato de São Paulo e eu ter acompanhado de perto Cantinho do Céu com o arquiteto e a prefeitura e o Santo Amaro 5, também, que é um projeto do... São projetos, inclusive, emblemáticos, que têm arquitetos envolvidos, por exemplo, aqui é o Hector Viglieka, o outro é o Hector, o Marcos Moldarini, etc. Então, o fato da gente ter essa proximidade e estar acompanhando há muito tempo facilitou muito a análise qualitativa. Eu queria colocar porque não é uma simples construção de dados, é, na verdade, uma depuração daquilo que os dados nos indicam, mas daquilo que também nós conseguimos detectar a partir desta aproximação com os casos. É, apesar de o objetivo principal, você verificar o quanto as dimensões ambientais foram tratadas nos projetos, a gente tem um como objetivo específico, né, fazer uma avaliação, fazer uma avaliação da política pública, né, e aí a ideia é, um dos pareceristas colocou que seria interessante a gente fazer uma avaliação pós-ocupação, estamos tentando organizar uma metodologia de avaliação pós-ocupação, usando como objeto colinas, que é o que avançou mais, né, no processo de urbanização, então a ideia é que a gente avance na segunda etapa com outras, com detalhamento e aprofundamento maior da pesquisa. Então, só para mostrar aqui um pouco dos dados, um pouco do mapeamento, esse é a Santa Mara, aquele outro é o Capelinha Cocaia, são dois, dois assentamentos pequenos em São Bernardo do Campo, que tem área de proteção, aqui é o Vila Santo Amaro 5, que é, aqui é o Cantinho do Céu, e aí um pouco do material que foi organizado, né, a gente criou uma metodologia de levantamento de registro dos dados, então um pouco do que a gente, de cada dimensão, a gente criou, né, o levantamento, fichas técnicas, mapeou a intervenção, depois a dimensão político-institucional, a ambiental, a urbana, a socioeconômica, e aí, a partir desse mapeamento, nós criamos escalas de avaliação, né, para poder alcançar o objetivo de entender, né, de entender o quanto a dimensão ambiental foi tratada em cada um dos projetos, tá? Então, de zero a três, a tabela ficou, ai, meu Deus, deixa eu puxar aqui, que esse quadrinho com as nossas carinhas fica no meio, e a gente fez, deu notas para cada um das dimensões e dentro dos assentamentos se destacou a que se apresentava como a mais, a que se apresentava de maneira, de maior número, né? Então, Osasco, a dimensão urbana e socioeconômica estavam destacadas, em São Bernardo se destaca mais a política institucional, em São Bernardo, a política, os dois em São Bernardo a política institucional, no Santo Amaro, cinco, tanto a dimensão política institucional, quanto a dimensão estavam destacadas, e no cantinho do céu, só a dimensão socioeconômica que não se destacou tanto. Então, o mapa, essas notas, né, foram mapeadas para a gente ter uma informação gráfica, né, do quanto as dimensões foram tratadas em cada um dos casos, tá? Esse, a partir de uma matriz que possibilitou toda essa avaliação qualitativa, a gente destacou avanços e limites, né? Então, para cada uma das dimensões e cada um dos assentamentos que foram objetos de intervenção, a gente destacou quais foram os avanços, quais eram os limites, né? Então, na dimensão política institucional, os avanços são sempre essa política, a política pública integrada, né? Então, a integrada do ponto de vista dos vários, das várias instâncias de governo, então, municipal, estadual e federal, vários dos projetos tinham recursos estaduais inseridos, a questão da discussão da proteção ambiental, o nível de, a instância de governo estadual é muito presente, porque a gente tem que passar pelos processos de licenciamento, a recuperação ambiental e vários dos projetos, por exemplo, cocai, capelinha e o cantinho do céu, a dimensão ambiental era prioridade, então, partiu dessa dimensão para o tratamento do assentamento, na dimensão urbana, Você teve produção de novas habitações para atendimento das populações removidas, a recuperação das pré-existências, é um item muito forte, porque dentro do processo de urbanização, o olhar para a pré-existência é absoluto, não é possível a gente considerar remover uma favela absolutamente dada a prioridade ambiental, apesar de você ter como prioridade a dimensão ambiental, não há como, dependendo do tamanho da favela, por mesmo o capelinho cocaia, se observou a pré-existência e o investimento das famílias naqueles territórios, a reconfiguração do sistema aviário, que trata da acessibilidade também, tanto a ligação dos assentamentos com a cidade ou território formal, quanto a acessibilidade dos seus moradores, a infraestrutura de saneamento ambiental, que essa é outra parte, não há como você pensar em recuperação ambiental, sem tratar o sistema de saneamento ambiental, a criação e reforço dos espaços públicos, então, alguns assentamentos já tinham espaços públicos que eram utilizados, mas sem a infraestrutura, então, esses espaços públicos foram tratados e criados equipamentos e sistemas de áreas verdes. A dimensão socioeconômica é um avanço, quer dizer, o atendimento à população em primeiro lugar, depois a capacitação para a organização popular, a participação comunitária, quer dizer, então, todo esse processo e o acompanhamento social ao longo do processo, antes, durante e depois, todos esses projetos, dentro do desenho da política pública, do desenho do contato de projeto, havia a obrigatoriedade de um trabalho de pós-ocupação durante seis meses, que a gente avalia, inclusive, que poderia ser um pouco mais ampliação. E os limites? Os limites. A descontinuidade das políticas públicas... O tempo está esgotando. Já toca muito. A descontinuidade das políticas públicas, que isso é um fato preponderante. A recuperação urbana é a priori do entretenimento ambiental. Na dimensão urbana, a restrição de novas construções, ou seja, eu não tenho espaço para construir o número exato de unidades que são necessárias. Ruas e áreas públicas, como Vila Santo Amado 5, que foi todo... O conjunto foi todo recuperado, tratado, construído, e aí os moradores quiseram cercar, e aí você privatiza o uso do espaço público. Os equipamentos de sala de educação, que em alguns assentamentos foram tratados, nos demais não, por exemplo, colina sem a escola, o centro comunitário, e a dimensão socioeconômica, as atividades econômicas não foram prioridades, tiveram que ter tratadas um plus do projeto, sem um tratamento adequado, e a participação popular que é reduzida, ou seja, o tempo de projeto, o tempo de obra, reduz a participação, reduz o trabalho social. Na verdade, o grupo de pesquisa está numa segunda etapa, trabalhando com outros pesquisadores de outras instituições, instituições do Brasil, como as federais do Ceará, Pernambuco e Rio de Janeiro, na ideia de aprimorar a metodologia e aplicar em outros assentamentos que foram objeto de projeto e intervenção para a urbanização. Era isso que eu tinha para dizer. Obrigada, Viviane. Faça a palavra. É, vamos, para a gente ir fazendo também, para você não ficar tão cansada, porque vamos fazendo umas alternâncias. Vamos passar agora para o próximo trabalho, que é o da Clemência e da Isabel, que é intitulado As articulações entre projetos urbanos e espaços públicos em assentamentos precários de Bogotá e São Paulo. Então, agora entramos na comparação, quer dizer, na comparação, por enquanto, ainda não, mas... Esse não é da Clemência. Esse não é da Clemência, mas tudo bem. é outro. Queria agradecer as amigas aí de Bogotá que estão entrando aqui nessa parceria. Isabel, muito obrigada. Clemência. Muito obrigada, Angélica, e a todos por esta invitação. Clemência vai apresentar o dia de hoje. Então, graças, Clemência. Muito obrigada, bom dia para todos. Nos agrada muito estar com vocês nesta mesa, nesta sessão de trabalho, compartilhando os temas e os avanços de miradas e de investigación sobre o tema dos asentamentos de origem informal, como vamos comentar agora nesta intervenção. Esta é uma mirada que estamos fazendo desde a Faculdade de Arquitetura da Universidade dos Andes. estou em este trabalho com Isabel e com Andrea e queremos compartilhar com vocês um pouco as inquietudes que temos frente a a compreensão dos asentamentos em Bogotá, a compreensão também das lógicas dos atores em estes asentamentos e nos fazermos ao final uma série de perguntas sobre os mudos, os ajustes nas estratégias de intervenção. Então, me vou ir em uma primeira parte por a trayectoria desta dinâmica urbana em Bogotá desde os anos 40 do siglo XX, que começou essa mirada com uma condição muito particular de o que chamamos os barrios populares, os barrios obreros. Posteriormente, já para os 50, e 60, se começou a mirar com uma lupa como de ilegalidade dos asentamentos que chamamos de clandestino, digamos, de origem, não cumplindo as reglas de jogo da cidade, e com essa mirada e com essa lógica de aproximação, se entendiu o grande crescimento da cidade de Bogotá entre os 50 e 60, particularmente nas periferias, nos bordes da zona urbanizada de carácter formal, chamámoslo assim. E como vemos nesta comparação de dados entre a década dos 70 e o momento reciente de 2019 e 2020, na dinâmica desses asentamentos que desde os 70 se viu como um problema grave urbano por o tema de pobreza e vulnerabilidade das famílias que estavam vinculadas a esses asentamentos nos 70 o 35% de uma cidade que na momento tinha 14 mil hectares e uns 2.900.000 habitantes o 35% do área residencial era com este tipo de asentamentos em 2019 temos uma cidade de 34.000 hectares de 7.200.000 habitantes e o 20% do suelo urbano tem esta condição de origen de informalidade de ilegalidade é como decía alguno de nossos companheiros en reuniones esta é un dinámica que vino para quedarse está ahí está en Bogotá de una manera importante pero también como lo ven en el dato del centro de la diapositiva el problema en Colombia es todavía más difícil el 40% del suelo urbano dicen los datos del ministerio tiene el 40% de ocupación con esta condición ahora la dinámica en el caso de Bogotá ha sido muy intensa desde los 70 los digamos los grandes programas de intervención en las zonas orientales y occidentales de la ciudad con inversiones de recursos de banca internacional el plan de desarrollo de la zona oriental después en la zona occidental un gran programa que se llamó el programa ciudad Bolívar atendían de una manera digamos importante estas dos zonas de nueva ocupación ambas en montaña posteriormente ya en mediados del inicio del siglo en el año 2000 muchas intervenciones y muchas búsquedas con proyectos y programas muy interesantes de obras con saldo pedagógico de atención de programas específicos en el sur una gran actuación con lo que se llamó el programa de desmarginalización de una gran inversión pública en estos asentamientos y ya después atado a escenarios de ordenamiento territorial con estrategias territoriales de unidades de planeamiento zonal empezamos a trabajar y seguimos trabajando desde ese momento en el programa de mejoramiento integral de barrios con algunas particularidades de manejo de programas de convivencia en estos territorios que están en amarillo en ese planito ¿sí? Ahora ¿hoy en qué estamos? Mantenemos una idea desde el ordenamiento territorial con las reflexiones que se están haciendo actualmente para la definición de un nuevo plan que nos acompañará durante los próximos 12 años de una ciudad cuidadora es decir de una ciudad que se mira como una ciudad que soporta las condiciones de habitabilidad las condiciones de seguridad de abastecimiento de estos territorios y como tal vez se muestra en el planito de la izquierda todo esto se aplica a las zonas urbanas ya ocupadas con altísimos niveles de consolidación todas de origen informal y aplicando también búsquedas de esta proximidad que haría todavía de mayor equilibrio a estos territorios que hoy son muy carentes ahora hemos aprendido muchísimo de estos territorios tenemos unas niveles de caracterización y diagnóstico muy alto casi que conocemos como ciudad y como residentes pues mucho de las condiciones de estos asentamientos hay proyectos para los distintos niveles espacios estratégicos áreas prioritarias de intervención dentro de un escenario de política integral de mejoramiento que ya lleva más de una década en operación también hemos trabajado de una manera importante en los escenarios de comunicación y divulgación cada unidad de planeamiento tiene unos documentos que soportan ese conocimiento que aportan a sus residentes y para la investigación en general pues mucha información sobre las propuestas de ordenamiento sobre las propuestas de actuación en estos territorios hemos también avanzado de manera interesante en la vinculación de los colectivos de los ciudadanos en las dinámicas de actuación sobre estos territorios a través de los programas que antes les mencionaba y desde la academia hemos también avanzado nos hemos acercado a entender cómo se puede transformar esta ciudad cómo se pueden atado a obra pública grandes ideas y propuestas de reestructuración de estos territorios de origen informal que tienen unas estructuras urbanas pues muy débiles y muy carentes entonces pues sabemos mucho sabemos también que siguen creciendo que siguen ocupando las zonas de borde particularmente las zonas de protección ambiental como se ve en este planito aquí de la izquierda la zona de borde oriental y la zona de borde occidental en la montaña o como lo vemos en las imágenes inferiores pues hay unas grandes ocupaciones en área en número de ocupaciones la ciudad tiene una una estrategia de monitoreo con lo que llamamos los polígonos de monitoreo es decir reconocemos lo que está pasando de una manera muy cercana estos territorios se consolidan digamos con una con una velocidad muy grande en 10 años como lo vemos en las imágenes de la de la derecha pues pasan de tener unidades y viviendas muy precarias a unas unidades ya un poco más consolidadas en términos de su estructura y demás y es muy es una dinámica muy fuerte es una dinámica muy digamos muy preocupante puesto que lo que los datos nos muestran que entre el 2010 y el 2018 el sector formal es decir los promotores la vivienda nueva que se construyó en la ciudad más o menos 12 mil unidades de vivienda por año para los sectores de más bajos ingresos sin embargo la informalidad pues construye casi el doble construye entre 22 mil y 31 mil unidades por año entonces las dinámicas son importantes para reconocerlas ahora también reconocemos que la lógica de los actores los actores y las lógicas han cambiado mucho en los 70 y los 80 esos momentos de gran de gran dinámica ilegal los promotores tenían más nosotros los llamamos urbanizadores piratas tenían más motivaciones políticas apoyaban procesos de mejoramiento estaban con sus digamos con 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 acerca la gente en esas dinámicas lo que está pasando ahora es muy complejo muy difícil porque estos promotores que ahora los denominamos tierreros no son propietarios de tierra son ocupantes ilegales que venden y que hacen que las familias que llegan a esos nuevos suelos que se ocupan pues tengan unas condiciones de vulnerabilidad aún más altas por estas dinámicas tan complejas de actuación de estos promotores entonces que nos mueve ahorita desde esta mirada y es entender un poquito cómo seguir cómo hacernos las preguntas que nos permitan cambiar esas estrategias entonces estamos preguntándonos con quién debemos hacer ese acercamiento cómo lograr entender las lógicas de los actores los nuevos actores y todos los que están alrededor de estas dinámicas y también preguntarnos un poquito cuándo actuar y cómo actuar porque las familias que están llegando a estos asentamientos pues lo que tienen es parecería una sola alternativa no es una buena opción no sabemos si es realmente una oportunidad pero nos preocupa que sea la única alternativa que tengan no solo porque no tengan los recursos sino porque lo que se ofrece en el sector privado con esfuerzos muy grandes tampoco es atractivo para ellos entonces creemos que hay que ampliar los actores de relacionamiento no solo el sector público con los residentes ocupantes y sus organizaciones sino otros el sector privado formal de promotores y financieros que están buscando atender las familias de menores recursos tienen que entenderse en esas dinámicas también ahí la academia puede jugar un papel fundamental de relacionamiento hay que acercarse de una mejor manera a entender las lógicas de esos actores tantos de los que están llegando a a usar digamos esas nuevas dinámicas o esas dinámicas de ocupación que piensan que necesitan que pueden digamos desde sus condiciones y capacidades y como los sectores más formales de la sociedad pueden entrar a entender y actuar de una mejor manera ahí y por último pues nos preocupa mucho la forma como estamos actuando estamos dejando que se consoliden los asentamientos y solo después de muchos años se llega a actuar en ellos desde los sectores públicos y muchas veces desde ONGs y otros actores entonces parecería que hay que revisar la oportunidad de esas actuaciones parecería que hay que entrar desde el primer momento que se monitorea esa actuación y ese fraccionamiento para poder incidir en algo que parecería que es lo que nos cuesta más trabajo después y es que logremos posibilitar en esas ocupaciones la generación de escenarios colectivos hoy lo que nos pasa es que solo hay un mínimo de espacio público y todo lo demás son fraccionamientos privados lo colectivo se queda sin espacio entonces creemos que es importante que se modifiquen esas miradas para poder encontrar mejores estrategias para hacer de estos asentamientos una oportunidad real para todos muchas gracias muchas gracias clemencia maravillosa exposición para a gente ter noción da dimensión dos problemas de Itacolombia de Bogotá vou passar a palabra imediatamente a Raquel Coutinho a Marcela não está né Raquel que escreveu em coautoria com a Marcela vocês estão vendo? sim está carregando acho agora está presente é deixa eu só colocar em modo apresentação está dando para ver dá né não está em modo apresentação ainda não está agora estava e saiu ah bom vou ver se eu coloco em pdf volta Raquel você só não colocou volta daquele jeito você só não colocou o isso agora da outra forma até para melhorar se não vai perder muito tempo bom deixa eu começar primeiro bom dia a todas e todos é um prazer imenso estar aqui na companhia de tantos pesquisadores e com tantos trabalhos interessantes o meu trabalho foi escrito em qual autoria ela está te mandando por um ctrl l para ficar maior a tela o meu trabalho quer que eu volte para o pdf não 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 perde tempo bom então desculpa gente então assim esse trabalho foi escrito em coautoria a minha ex-aluna de doutorado orientando de doutorado que está na colom ela deve estar nos assistindo pelo youtube a marcela geral do romero e na verdade é um trabalho muito mais descritivo vai fugir um pouco da um pouco mais na linha do trabalho anterior que me antecedeu que aliás eu apreciei muito da clemência da isabel clemência e isabel porque ela deu o pano de fundo de uma coisa que é muito importante na colômbia e que falta no brasil que é essa essa trajetória de planejamento não que não não temos tido a gente o brasil tem desde os anos 20 uma trajetória de planejamento algumas vezes equivocadas algumas vezes corretas para as favelas e para os assentamentos precários tá mas a nossa intenção nesse trabalho foi mais mostrar como era olhar os cruzados as influências tanto do brasil na colômbia quanto da colômbia nos assentamentos do brasil então escolhemos dois casos um é um caso emblemático que foi o do PAC que é o projeto de aceleração do crescimento urbanização de assentamentos precários que foi implementado desde a primeira gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e depois escolhemos também a experiência do projeto urbano integral que também foi implementado em Medellín Colômbia desde a prefeitura do prefeito Fajardo então a gente tenta analisar criticamente as experiências de urbanização em favelas no Rio de Janeiro nesse período nesse recorte temporal de 2008 a 2016 e em Medellín de 2004 a 2011 e como eu falei o foco são essas duas políticas públicas e os casos referentes que a gente estudou porque tem muitas semelhanças foi o PAC que foi desenvolvido para o complexo do Alemão no Rio de Janeiro e para o projeto urbano integral e para o Nordeste em Medellín no caso de Medellín eles acontecem no âmbito desse chamado urbanismo social eu também achei muito interessante que na apresentação anterior da Clemência ela mostra esse outro conceito de cidade cuidadora achei isso super interessante mas nesse momento era o conceito do urbanismo social que tinha na verdade como base a transformação física e social das áreas informais da cidade com ações de caráter abrangente interdisciplinares e com muita participação cidadã que também foi o caso do PAC o PAC na sua concepção a participação do comunitário era muito importante você tinha uma figura do canteiro social do trabalho social e era também um pouco da mesma ideia você urbanizar essas áreas você colocar grandes equipamentos públicos físicos para que dali você tivesse uma transformação social e o caso de Medellín para nós é uma intervenção emblemática que serviu de inspiração para não somente os nossos projetos no Rio de Janeiro mas para muitos outros projetos na América Latina e a tese da Marcela trata justamente dessas transferências entre essas ideias que giram sobre esses projetos urbanos de urbanização então começando pelo Rio de Janeiro essa é uma vista aérea do complexo alemão com uma das estações do teleférico ao fundo muito rapidamente o projeto o Parque UAP que a gente também é conhecido como Parque Favelas foi um programa federal que se iniciou no mandato do presidente Lula e continuou com o governo da presidenta Dilma até o golpe legislativo de 2016 ele tinha ele era bem ambicioso ele pretendia melhorar a infraestrutura do país em setores diferentes em vários setores mas teve um componente específico para os assentamentos informais que foi o Parque UAP e que destinou recursos para a melhoria da infraestrutura dos assentos irregulares em todo o país no Rio de Janeiro foram investidos aproximadamente 2,6 bilhões de reais para obras de infraestrutura e se escolheu porque a gente tinha o pano de fundo das Olimpíadas cinco grandes favelas e uma delas era o complexo do alemão aí é apenas para mostrar uma evolução do tanto de investimentos que começa em 2003 e o tanto que chega em 2007 ou seja foram muitos recursos para muitas favelas no Brasil inteiro e o Parque Favelas ele tinha três objetivos principais um seria realmente melhorar as condições de moradia e aí você tinha um programa subsidiário que se chamava o programa Minha Casa Minha Vida melhorar a infraestrutura básica de saneamento e mobilidade e também incentivar inclusão social por meio de programas de regularização fundiária emprego-renda assegurando a participação comunitária nas diferentes fases do projeto no Rio de Janeiro o caso referência do complexo do alemão foi muito emblemático porque é uma favela muito grande engloba um conjunto de várias áreas de outras favelas por isso que se chama complexo tem uma população oficial de quase uma pequena cidade de 70 mil habitantes na época você tinha um programa que foi implementado por conta das Olimpíadas e da Copa do Mundo que se chamava Programa das Unidades de Polícia Pacificadora que seria você tentar fazer a pacificação diminuir os índices de violência urbana nas favelas do Rio de Janeiro e o símbolo e o carro-chefe desse projeto no complexo foi o teleférico implantado em 2011 e totalmente inspirado nas estruturas de mobilidade dos projetos urbanos de Medellín ele marca a estrutura da paisagem da favela especialmente para as pessoas que transitam na linha vermelha que é uma via expressa muito importante no Rio de Janeiro e que faz a conexão do aeroporto com a zona norte e com a zona sul infelizmente o teleférico funcionou apenas cinco anos parou de funcionar em 2016 aí é apenas um mapa muito rápido para vocês terem ideia do tamanho e das sub-áreas e várias obras do Pacto Apê no complexo alemão seguem mais ou menos o mesmo vamos dizer ideia do projeto urbano em tendal de Medellín que são construir habitação social em bibliotecas aí a gente vê a construção de uma das estações que é a estação do Morro do Alemão e na época tinham várias obras que foram implantadas e eu vou apresentar as que continuam funcionando que são muito poucas porque eu acho que esse é o lado triste é o lado muito ruim da história porque foi um programa ambicioso investiu muitos recursos e muitas das coisas que foram investidas estão paradas foram interrompidas ou estão paralisadas então ainda funciona a Vila Olímpica do Alemão o Colégio Estadual jornalista Tim Lopes as unidades habitacionais que foram para brigar que eu vou explicar mais adiante os moradores removidos para a construção desse teleférico que foi teve que ter muita remoção mas mesmo assim muitas famílias até hoje ainda aguardam por moradias estão vivendo de aluguel social bom continuando acho que não funcionam mais e aí a gente fica muito triste o teleférico que foi um transporte fantástico apesar de algumas críticas ele realmente conectou vários porque o complexo do Alemão são vários morros então era muito difícil você chegar de uma parte a outra nesse antigo descer e subir lá dele então ele conecta ele faz um percurso muito interessante mas ele parou de funcionar há quatro anos várias agências bancárias postos de INSS DETRAN e Correios foram retirados da comunidade a implantação da infraestrutura básica de esgoto abastecimento etc também ficou abandonada e o centro de geração de renda que era operado pela FAETEC que foi inaugurado em 2009 que tinha salas de aula cozinha industrial também já não existe mais outros projetos e obras que não funcionam mais por exemplo esse centro integral de adaptação à saúde que era fantástico que tinha centros odontológicos tinha UPA centro cirúrgico ambulatorial e nesse momento de pandemia nossa ia fazer uma super diferença apenas a UPA ainda funciona e muito precariamente o centro de referência para a juventude também não funciona mais a biblioteca parque que era localizada na estação Palmeiras do Teleférico está fechada a sala de leitura localizada no interior da estação do Morro do Adeus também está fechada e o pouso que era administrado pela Prefeitura do Rio também encontra-se fechado bom o que foi muito interessante no projeto do Complexo do Alemão e em outras áreas do PAC era o programa de regularização fundiária no caso do Complexo do Alemão 18 mil famílias obtiveram a sua titularidade e o outro que eu também já falei era esse canteiro social ou trabalho social e é justamente nessa parte que a minha pesquisa atual vem trabalhando na Rocinha e em outras comunidades para ver os níveis de participação social e se isso gerou algum nível de engajamento e resistência etc bom falando muito rapidamente do teleférico que foi o carrochef ele foi inaugurado em 2011 ele transportava em média 10 mil passageiros por dia eram seis estações o percurso inteiro levava 16 minutos o custo total do investimento foi 253 milhões e o principal objetivo era trazer a mobilidade para os moradores do complexo ele tornou-se um ponto turístico é muito interessante a gente tem até um pesquisador do ProUrbo que trabalha esse aspecto o Sérgio Fagirland porque teve um momento que esse teleférico chegou a receber mais turísticos do que o pão de açúcar e exatamente cinco anos após a sua inauguração ele para de funcionar e não tem previsão de voltar a funcionar mas para construir essa obra monumental que era emblemática tinha um valor simbólico muito importante foram necessários construir 25 pilares de sustentação ele possuía 152 gôndolas e era de graça para os moradores mas para a construção desses 25 pilares foi preciso remover várias casas e famílias e algumas foram indenizadas outras foram por aquelas unidades habitacionais mas muitas ainda continuam sem habitação então você vê se investiu tanto nessa obra removeu tanta família para a obra estar parada enfim aí apenas alguma dessas estações são estruturas monumentais vocês podem ver aí duas delas a Palmeiras e o Morro do Adeus aí a estação do Morro do Alemão então quando você passa na linha vermelha isso se destaca de uma forma fantástica então a gente vê que no início o complexo do Alemão ele se assemelha muito às intenções do projeto de Medellín que eu vou apresentar agora que era realmente ter um impacto urbano e econômico significativo no cotidiano da favela e isso realmente acontece até 2015 uns três minutos eu estou aqui com dez minutos na minha que eu estou marcando tá mas eu já estou terminando e depois de 2015 a gente observa que tudo voltou ao que era antes bom falando de Medellín Colômbia muito rapidamente como a Clemência já apresentou isso faz parte de todo um trabalho de planejamento que vem desde a década de 90 a partir do diagnóstico que os assentamentos começam a crescer nas décadas de 80 e 90 e entre 2001 e 2003 projeta-se o primeiro teleférico de transporte de massa para passageiros que era o Metro Club de linha K que foi inaugurado em 2004 e aí sim se estabelece uma forte oportunidade para você trabalhar infraestrutura e uma arquitetura de uma qualidade com forte impacto estético aí também são apenas vistas muito rápidas do teleférico da linha K e como é como é essa área nordeste da cidade as construções informais eu vou falar muito rápido porque o tempo está esgotando sobre o urbanismo social que foi implantado entre 2004 e 2011 e foi resultado de várias reflexões e planos anteriores nas administrações sucessivas do prefeito Fajardo e do prefeito Salazar a Clemenza também já falou desse programa integral de melhoramento de bairros informais o PRIMED que veio dessa experiência de Bogotá mas também foi muito inspirado numa intervenção pioneira no Rio de Janeiro que foi o Favela Barra então aí você vê as trocas entre Colômbia e Brasil desde aquela época e principalmente entre o Rio e Medellín então se você inicia nesse momento um modelo de gestão e intervenção urbanística que realmente foi muito significativo para Medellín foram cinco áreas que eles escolheram para implantar esses projetos urbanos integrais o que a gente se detém mais em detalhe no nosso artigo é o PUI Nordeste que teve várias intervenções não somente o teleférico mas a biblioteca parque 18 parques públicos quer dizer a biblioteca Parque Espanha que também não está mais funcionando infelizmente então assim foram também custou muitos recursos 144 milhões de pesos e infelizmente também algumas coisas não funcionam mais então assim houve várias conquistas do urbanismo social na Colômbia entre 2004 e 2011 eu acho que assim como no Rio a qualidade arquitetônica urbanística era pensada como um instrumento de reposicionamento da imagem da cidade mas infelizmente muitas dessas estruturas encontram-se fechadas então para finalizar minha apresentação eu queria dizer que o conjunto de intervenções urbanas do PUI Nordeste que tinha como foco principal o teleférico da linha K o objetivo principal era a transformação social por meio da implantação de diversos projetos urbanos acho que esse é um ponto muito interessante que a gente pode colocar no debate até que ponto que uma transformação social pode acontecer por meio de projetos desse tipo mas tinha uma valorização muito importante dos espaços públicos no caso de Medellín tinha um objetivo explícito que o novo desenho urbano juntamente com os equipamentos públicos iriam contribuir para novas relações sociais e diminuiria a violência urbana esse projeto foi paradigma para muitos projetos em diversas cidades da América Latina e no Rio de Janeiro como a gente viu serviu de modelo para o PAC o AP no complexo do Alemão no entanto ao contrário de Medellín cujo projeto fazia parte já de um grande processo de planejamento prévio que já vinha se desenvolvendo desde 1990 como a Clemência mostrou para o caso de Bogotá no caso do complexo do Alemão não havia nenhuma estratégia de que abrangesse um planejamento anterior apenas foi uma política pontual e o único programa que tinha um pouquinho maior alcance no âmbito de todas as favelas do Rio de Janeiro era o programa da UPP mas que era dissociado de qualquer estratégia de urbanização e melhoria de infraestrutura nas favelas então embora tenha tido a previsão de se instalar o UPP social no âmbito do programa das UPPs de fato a UPP social nunca ocorreu era um subprograma e na verdade fracassou então dessa forma o que a gente vê é que a influência maior do projeto de Medellín no projeto do complexo do Alemão foi a obra do Teleférico mas que por sua natureza monumental e essa visibilidade simbólica que seria essa vitrine ele ficou apenas como um projeto imagético em Medellín apesar de alguns retrocessos a gente observa que o projeto teve um maior alcance social e deixou um legado de equipamentos públicos importantes nesses assentamentos informais e no Rio de Janeiro o projeto do PAC UAP no complexo alemão apesar de importante dessa instalação de várias estruturas e equipamentos públicos o que a gente vê é que a maior parte das obras ou equipamentos foram interrompidos ou paralisados e esse vultoso investimento público realizado deixou muitos vazios urbanos deixou muitas pessoas sem moradia então você fica questionando se valeu a pena o custo das remoções e o custo da obra e aqui eu lanço uma última pergunta que eu acho que fica para o debate e eu acho que também faz uma ponte com a apresentação principalmente do Almir e da Angélica é esse componente político que eu acho que é um componente importante dois componentes a questão do planejamento que existe continuidade e a questão política que no Brasil a gente vê que realmente o retrocesso político que a gente teve em todos os níveis desde o federal até o municipal impactaram muito nesses projetos que vinham de uma outra era de uma outra ideologia então o componente ideológico eu acho que é muito importante muito obrigada Angélica deixa eu agradecer a Raquel e dizer que o próximo trabalho é o do Wagner Rezende do Luiz Guilherme articulações entre projetos urbanos e espaços públicos em assentamentos precários de Bogotá e São Paulo e aí quero me desculpar com a Isabel e com a Clemência de ter trocado o título do trabalho de vocês que é quando eu as anunciei então por isso que eu pedi agora para fazer esse reparo obrigado então passamos o trabalho agora do Wagner Rezende e do Luiz Guilherme e Vera eu vou compartilhar a tela agora tá? vocês estão ouvindo né? vocês estão vendo a tela? sim gente que certo Maxiniza ela tá? põe aqui no calicezinho Max vou maximizar aqui primeiro lugar agradecer a Angélica pelo convite em participar dessa discussão e também lá no final tem uns agradecimentos mas de antemão já agradecer a professora Isabel Orteaga a professora Clemência Caillon que me receberam me antes verbalmente fazer esse agradecimento aqui porque foi muito importante para o desenvolvimento da pesquisa que nós vamos apresentar aqui um alcance um andamento momentâneo um andamento preliminar essa pesquisa essa pesquisa que eu estou apresentando aqui com o professor Luiz Guilherme um desdobramento da minha pesquisa de doutorado então utilizei parte desse material mas também nós desenvolvemos eu comecei a desenvolver uma outra leitura e nesse momento vou compartilhar com vocês um questionamento que vai muito mais questões metodológicas eu vou falar um pouquinho desses dois projetos mas nós vamos chegar no momento de desenvolver métodos de análise de projetos urbanos e aceitamentos precários então vamos caminhar nesse sentido desde o início tendo essa experiência de conhecer o local os dois locais tanto da Isópolis como da Bolívia e da Bolívia chegou a essa questão de elaborar uma matriz analítica que possibilitasse essa avaliação dos projetos em aceitamentos precários porque a dada complexidade dessas realidades se via uma condição muito ou se faria uma análise um tanto superficial ou muito descritiva ou então ter que partir para análises quantitativas que não era o caso a ideia seria fazer uma pesquisa qualitativa então nesse sentido desse objetivo do problema de como fazer como fazer uma análise de projetos qualitativamente nós começamos a desenvolver a ver quais seriam esses atributos quais seriam as condições para fazer esse tipo de análise o nosso ponto de partida é uma fala do Milton Santos que considera que esses projetos essas intervenções elas são inovações no espaço urbano como inovações esses projetos eles poderiam ser inseridos completamente nessa paisagem urbana no território também poderiam ser adaptados ou poderiam ser totalmente excluídos quer dizer não seriam absorvidos pela população local não seriam não ter um parte uma realidade como um projeto que essa intenção de desenvolvimento socioespacial então nesse sentido os projetos urbanos esses dois polos de um lado pode ser tratado como mediadores para o desenvolvimento socioespacial do outro lado podem ser tratados como instrumentos de normalização institucionalizada ou de arranjo de capital financeiro ou de controle social então a gente estava querendo pensar de que modo acessar dados que pudessem identificar o nível desses projetos urbanos poderiam alcançar isso especialmente na qual que seria o impacto desses projetos nos espaços públicos na apropriação dos moradores dos espaços públicos nesse sentido os contextos de Bogotá e de São Paulo são muito importantes para essa primeira observação e para desenvolver esse trabalho que tem um caráter muito exploratório nesse momento nós temos aqui Bogotá e São Paulo os limites aqui das duas cidades em uma área muito parecida uma área territorial muito parecida no entanto se a gente verificar aqui tem alguns dados enquanto Bogotá tem uma área ocupação urbana de 25% do território São Paulo tem aproximadamente 85% do território então tem uma diferença muito grande dessa ocupação urbana no território Bogotá tem muita área verde principalmente no sul de Bogotá apesar de ter uma intenção muito próxima tem alguns dados aqui população e tem uma densidade de Bogotá então assim desse modo tem uma densidade urbana muito elevada o da Bolívia que foi a área que nós estudamos tem uma densidade muito alta também não vou não vou entrar em detalhes aqui sobre dados estatísticos no momento queria enfocar um pouco o projeto transmicável que a princípio pode parecer um projeto de mobilidade mas é um projeto muito mais amplo que tem muita semelhança com o projeto Medellín o projeto do Rio e aí a questão eu não vou analisar o projeto do Rio nem de Medellín para comparar com esse projeto de Bogotá ou para pensar a comparação a ideia que a gente coloca aqui que esses projetos não vão ser comparados em termos de função forma ou mesmo estrutura somente mas pensar nesses projetos como práticas espaciais e como práticas espaciais tem um impacto local um impacto de escala escala local escala também mais ampla na metrópole tanto na metrópole de Bogotá como o projeto de Paraisópolis tem na metrópole de São Paulo aqui um pouco para descrever não vou entrar em detalhes para a descrição desse projeto mas mostrando que é um projeto que está funcionando foi inaugurado em meados de 2018 tem vários pequenos projetos associados a esse projeto de mobilidade sim e ainda está funcionando plenamente com a pandemia com as restrições que a gente conhece aqui algumas fotos essas fotos foram tiradas por uma aluna até da Unianz a Estefania que colaborou comigo nessa pesquisa na mesma distância então temos alguma que é pós-construção das estações são quatro estações 24 pilares esses pilares gigantes 24 pilares que também geraram uma transformação muito grande pontualmente mas também em todas da Bolívia um trajeto que tem um impacto em uma série de bairros mas é um projeto que tem a ambição de ter um impacto em toda a área da Bolívia que é uma área com mais ou menos 700 mil habitantes uma das áreas mais populosas que está localizada no sul da Bogotá o projeto de urbanização de Paraisópolis já tem é um projeto que tem uma uma escala bem distinta é um Paraisópolis é uma uma favela um bairro enfim uma área de aproximadamente um quilômetro quadrado que é um trecho do projeto é um projeto envolve algumas áreas que não estão aparecendo aqui mas é um projeto também que prevê uma série de intervenções intervenções de infraestrutura intervenções na área de educação de saúde em várias várias áreas de Paraisópolis com várias com vários impactos envolve habitação enfim e saneamento eu não vou entrar em tantos detalhes mas para entender que esse projeto também foi essa questão não somente da escala espacial mas da escala temporal também um projeto que começou no início do século 21 nos anos 2000 mas é uma área que está ocupada desde já há mais de um século que essa área foi inserida no tecido urbano da cidade e foi gradativamente sendo ocupada como se dá Bolívia também e nos anos 2000 começaram a pensar alternativas e o projeto esse plano de urbanização é uma dessas alternativas envolveu uma série de propostas também de arquitetos renomados que se puseram em 2009 na na Holanda seus projetos alguns deles foram construídos mas que envolve então como estudou em Paraisópolis envolve a questão de urbanização da Avenida do Camargo questões de do Corrego Antônico tentando aí como autoridade menor deslocamento de famílias possível deixar as famílias na mesma região aqui um panorama geral de alguns projetos alguns foram construídos outros não então envolve projetos de habitação aqui a escola da música esse projeto de do Corrego Antônico de canalização do Corrego criando áreas públicas habitação social enfim é um projeto é um plano que envolveu então também um investimento uma potencial investimento do poder público muito intenso assim como de Bogotá e questão que eu coloco é como a grande dessas diferenças como que a gente pode pensar algumas alguns atributos como pensar algumas condições em termos de método além da análise dos projetos obviamente eu envolvi o que eu chamo de cartografia afetiva onde eu caminhei pelas áreas onde os projetos iriam ser implantados ou estavam em desimplantação questionar as pessoas sobre o conhecimento desses projetos o que elas pensavam sobre isso o impacto desses projetos tem cinco minutos tá na vida das pessoas enfim tem um pouco do trajeto da Bolívia eu vou ter que avançar aqui a minha caminhada para as obras que é a minha caminhada cidade da Bolívia tem os caminhos os percursos e a questão do direito à cidade a questão de ordem próxima e ordem distância da qual fala Lefebvre foi importante também a questão de definir projetos urbanos com práticas espaciais projetos urbanos com intervenções inovações sociotécnicas quais seriam esses elementos necessários para avaliar o impacto desses projetos urbanos então nós desenvolvemos uma matriz analítica a partir dessa e começamos a estudar alguns termos que poderiam fazer parte dessa matriz analítica essa matriz analítica então envolveria o conceito de lugar o conceito de uma perspectiva de cidade esse entrelaçamento entre esse conceito de lugar e essa perspectiva de cidade nos levaram a pensar conceitos de densidade proximidade segregação fragmento em que cesto e monumento então eu vou lá mais à frente vou explorar um pouco isso e pensar projetos urbanos como práticas espaciais como inovações sociotécnicas como espaços públicos como gestão do capital e como a questão do local e global o levantamento desses conceitos eles conceitos de densidade proximidade segregação eles emergem de duas concepções de lugar lugar como localização e lugar como localidade de texto do Milton Santos do Agnil do Marcelo de Souza onde o lugar como localização é muito alinhado com o concebido com a representação do espaço com o espaço mental lugar como localidade ao vivido ligado com o mundo da vida com a prática do espaço ao mesmo tempo esses dois conceitos eles se sobrepõem entre elas com três perspectivas de cidade 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 como processo técnico-científico como processo sociocultural como processo ético-estético obviamente essa matriz de análise ela tenta alcançar a complexidade que esses projetos urbanos a interação desses projetos urbanos a inserção desses projetos urbanos nas cidades nos locais esses impactos então essa matriz tem um objetivo de pensar esses projetos urbanos são práticas espaciais que podem ter tendências de serem práticas institucionalizadas práticas heterônimas práticas que tem uma orientação de controle de formação do território no sentido de de articulações de normalizações normativas mas encontram existências que seriam as práticas que poderiam chamar de práticas insurgentes também esses conceitos então o conceito de densidade ao mesmo tempo que há um conceito que está no exemplo é um conceito que vem de um projeto de cidade a construir densidades e normatizar essas densidades e controlar essas densidades no vivido uma tendência muito maior de construir o conceito de proximidades a questão é esses projetos como práticas espaciais eles estão construindo densidade ou estão construindo proximidade nós construímos essa matriz de forma a tentar entender isso a partir desses estamos no momento de decifrar nesses projetos e na implementação desses projetos essa série de atributos que poderiam ser medidos qualitativamente a partir dessa matriz nós tentamos produzir dois quadros que estão articulados com essa matriz então essa perspectiva a cidade essas intervenções nessas três dimensões já passou dois minutos então finalizamos já então como processou seu técnico a pensar a coexistência o processo escultural a pensar a multiplicidade com o processo ético-estético a pensar a temporalidade suas qualidades específicas seus atributos seus elementos seus componentes e como proposta a desenvolver é tentar medir essas práticas especiais como inovações sociotécnicas no sentido que elas podem ser integradas adaptadas ou construir resistências a partir das comunidades onde se inserem considerações finais de que essa matriz ela é uma possibilidade de análise desses contextos do projeto nesse contexto e que o entrelaçamento dessas da projeção do espaço social que seria o espaço com localização o lugar com localização e o lugar com localidade possibilitaria a emergência então de práticas espaciais as referências agradecimentos como eu mencionei a Universidade Presbyteriana a professora Angélica a professora Isabel a professora Clemence a professora Raime Hernandes e a aluna Stefania Guerron é isso gente muito obrigado vou terminar aqui o compartilhamento muito obrigada Wagner Guilherme vou agora passar a palavra para Eliane Bessa e a Fabiane Zaga que são pesquisadoras do PROU do FRJ e a Eliane é nossa parceira para a coordenação dessa mesa obrigada Angélica é a Fabiana vai apresentar a Fabiana está sem som canfone a Fabiana foi foi Fabiana foi só tem que aumentar a tela peraí minha introdução aqui queria começar agradecendo agradecendo por todas as apresentações as organizadoras Angélica e Eliane e na verdade esse trabalho que estou trazendo aqui hoje o que eu ia dizer é que ontem ficamos Eliane e eu discutindo você apresenta não você apresenta porque eu acho que estou desconfiada que Eliane quer mesmo é o debate então a nossa contribuição aqui para esse tema eu acho que ela é interessante como fruto dessa rede de pesquisa dessa metodologia sobre as dimensões da sustentabilidade e o que a gente traz aqui é uma reflexão ampla e que tem essa guia que é a ocupação de moradias a proteção ambiental e a mobilidade urbana com as favelas no Rio de Janeiro como é que a gente faz essa pergunta é possível conciliar então o objetivo do trabalho ele é justamente ver essas relações e interconexões entre essas ocupações por moradias e a mobilidade urbana e as favelas no Rio de Janeiro e olhando sobretudo tentando fazer um olhar mais amplo sobre essa mancha a gente não chega a fazer um recorte da área metropolitana mas o nosso recorte é sempre o próprio município do Rio de Janeiro então assim os aportes teóricos metodológicos ou seja a primeira coisa que eu acho que é uma questão que a gente vem debatendo muito lá no no leque que é o que é o novo lá urbano viu Raquel que é o laboratório de estudos e pesquisas lá em cidades lá do pro urb que é essa questão da compreensão da favela inclusive no discurso por parte da academia a gente faz essa distinção assim a favela e a cidade como se fossem eu acho que a gente tende a a perpetuar digamos assim essa divisão entre esses dois é é é é é então acho que a gente parte do entendimento que a favela é mais uma parte dessa cidade múltipla diversa e extensa que a gente tem no momento atual então o nosso olhar é muito no dimensionamento desses vínculos e essas lacunas atreladas a esse processo de urbanização e também a mobilidade urbana então a gente separou assim ou seja a urbanização como essa tensão entre o que está urbanizado e o não urbanizável onde as áreas de proteção ambiental são dispositivos importantes de controle urbanístico mas me parece assim no caso do Rio de Janeiro sobretudo um controle social ou seja o que a gente já já teve aqui muitas discussões por exemplo no próprio projeto de urbanização de favela sobre a construção de muros os muros eram um grande foi um grande gancho para debate sobre esse controle urbanístico e social e a questão das mobilidades ou seja as mobilidades no momento atual como a questão que mantém esse extenso urbanizado em conjunto e é como processo mas também como expressão dessas sociabilidades e o que a gente vai trazer aqui ou seja tem uma análise dessa ou seja a cartografia como uma ferramenta importante vou recuperar aqui um pouco o que o Almir falou assim desse passo na construção por exemplo de um banco de dados um passo assim em relação a de como que a gente pode se aproximar desse que tem se chamado de urbanismo digital eu acho que a gente vive hoje uma certa febre de dados indicadores mas eu acho também que não é um momento de abandonar isso muito pelo contrário é um momento de ver como que a gente pode fazer uma pesquisa com dados mas com muito alicerçada em questões qualitativas então a gente focou as áreas de estudo mais específicas na P3 e na P4 lembrando esse é o mapa do Rio de Janeiro da cidade do Rio de Janeiro o Rio de Janeiro tem uma construção de estruturação urbana radioconcêntrica aonde a AP1 que é onde está o centro antigo e a AP2 conformariam no momento atual digamos assim a área central do Rio de Janeiro então a gente considera que a AP3 e a AP4 seria essa segunda coroa considerando que elas têm tempos de desenvolvimento muito diferenciados a AP3 ela se estrutura a partir do século XIX sobre os trilhos de trem e a AP4 tem um desenvolvimento muito mais recente a partir da década de 60 vocês devem conhecer sobretudo aqui a parte do se tornou mais viável essa ocupação a partir do plano do Lúcio Costa para a Baixada de Jacarepaguá que é inspirado no plano de Brasília mas a gente tem essa conexão de fundos entre a AP3 e a AP4 que é anterior ao plano então o que a gente vê como expressão desses territórios na AP3 um parcelamento em bairros vocês estão vendo aí um parcelamento em bairros muito menor que expressa justamente esse grau de consolidação e de urbanização muito maior que é a AP4 que embora assim territorialmente seja maior vocês estão vendo aí a dimensão desses bairros então a gente pegou dois bairros pegou o complexo do Alemão do qual a Raquel Coutinho já falou um pouquinho também desses projetos recentes que aconteceram por conta do PAC e pegamos o barro de Vargem Grande que está assim no limite oeste entre a área de planejamento 4 e a área de planejamento 5 que são áreas hoje ainda muito sensíveis nesse contexto dessa evolução do território então assim só uma imagem assim Google para vocês entenderem do que a gente está falando ou seja a cidade do Rio de Janeiro que cresce essa narrativa sempre que é feita da cidade ela cresce entre a montanha e o mar e a gente tem esses dois maciços aqui mais ao sul maciço da Tijuca maciço da Pedra Branca e o maciço do Mendanha que já vai assim acima do que vocês veem aí que é a BR-101 que é a Avenida Brasil acima disso aí já é a área metropolitana toda essa área em cima da BR-101 mas que vocês veem como é que esses territórios estão unidos então isso é um pouco para exemplificar esses processos de evolução dessa urbanização então está aí já traz também esse outro mapa são os bairros tudo que está vermelhinho são as áreas urbanizadas o 1 e o 2 são os bairros dos quais a gente está tratando e essas cores aí que vocês estão vendo nesse marrom são as áreas sobre as quais incidem proteções nos níveis municipal e federal tá esse outro mapa a Clemência também mostrou assim essa porcentagem das áreas ocupadas pelas áreas informais na cidade de Rio de Janeiro a gente tem uma característica na cidade do Rio de Janeiro tudo que está amarelo aí são as favelas a gente tem favelas em todas essas áreas de planejamento então elas não acontecem exclusivamente nas bordas da urbanização elas acontecem nos vários limites digamos assim dessa urbanização onde a gente tem por exemplo a AP3 que é onde está o complexo do alemão que tem reunido a maior contingente de população favelizada digamos assim ou moradora de favelas da cidade e a AP4 avançando assim muito intensamente nos últimos anos não só com áreas de favela mas eu acho que quem é aqui do Brasil deve estar acompanha também isso com muitos loteamentos irregulares e os atores como bem eu acho que sublinhou aí a Clemência e os atores nessa área de Planejamento 4 são sobretudo no momento atual as milícias que são os poderes paralelos digamos assim desse processo de urbanização e esses novos loteamentos irregulares eles são de toda a ordem de todo o padrão o mais recente por exemplo lá o da Musema e tudo mais sobre os quais tiveram muitas discussões eles são de médio para alto padrão então o que a gente vê são esses novos agentes imobiliários já numa outra composição fazendo então o avanço em toda essa área de Planejamento 4 e ali muito perto desse maciço da Pedra Branca tá esse esse diagrama que eu apresento aí embaixo é um um estudo que eu tenho feito assim sobre essa tipo morfologia dessas favelas e a relação delas assim tanto com esses eixos de acessibilidade de macro acessibilidade na cidade e a relação delas com as áreas ambientais e a própria topografia delas então assim o que a gente vê muito perto dessas dessas áreas que são os morros são o que eu tenho titulado de tipo morfologia do enclave então são favelas que elas são circundadas por essas áreas ambientais e essas áreas ambientais elas elas exercem esse limite esse controle que é administrativo mas também um controle social e elas acontecem então com a acessibilidade por baixo né por meio dessa área mais consolidada e tanto o que a gente vai ver ali nesses dois bairros que a gente está tratando são esse tipo de ocupação que predomina esse tipo de ocupação aí o que a gente agrega está num vermelho e num laranja aí o contraste acho que talvez não tenha ficado muito bom mas o que a gente agrega são esses esses eixos estruturantes da cidade do Rio de Janeiro então aqui em cima não sei se vocês estão vendo aqui o meu cursou aqui essa aqui é Avenida Brasil é isso aqui que está aqui em cima e o que está mais vinho aqui né um vermelho mais queimado são as recentes intervenções após 2016 desse sistema de BRT para a cidade então a gente tem uma primeira linha que foi inaugurada que é o BRT Transoeste que chega lá na AP5 a gente tem o BRT Transolímpica que faz essa ligação digamos assim mais Norte-Sul e o BRT Transcarioca que vai chegar até o aeroporto do Galeão e essa quanto? 10 minutos 3 minutos não vai ser rápido então enfim está aí essa estrutura viária o que eu vou apresentar mais aqui são os zooms desse processo dessas áreas ambientais com essas áreas de favela então o que a gente tem aí é esse zoom na AP3 tudo que está marrom são áreas de proteção ambiental o que está circundado aqui de vermelho é o bairro alemão e nessas duas figuras que vocês veem aqui do lado vocês podem ver aqui esse maciço que é a Serra da Misericórdia o que está amarelinho aqui é uma antiga pedreira e toda essa área urbanizada então esse maciço ele é completamente rodeado por favelas a gente trouxe aqui esse comparativo mais do bairro que virou um bairro alemão mas a gente tem o complexo da Penha na face norte a gente tem o complexo do Juramento e o complexo do Sapê que digamos assim como fungos eles vão se apropriando dessas áreas protegidas ambientalmente um pouco assim para exemplificar essa relação dessas áreas e de encostas de proteção ambiental com esses limites o que a gente tem aí é a APARU que é a área de proteção urbana e ambiental da Serra da Misericórdia e aqui a AP4 com ênfase aqui no maciço da Pedra Branca e essa área e aí nesse diagrama que está aqui do lado como é que essa área de amortecimento ou seja entre a área urbanizada que é o vermelhinho e a área do próprio Parque Estadual da Pedra Branca a gente tem uma área de amortecimento como é que essa área ela está sendo paulatinamente ocupada por um uma série de do processo mesmo da urbanização então a gente tem assentamentos precários a gente tem áreas residenciais a gente tem áreas agrícolas ou seja tudo isso aí é um pouco esse processo pelo qual a AP3 já passou em algum momento tá então o que a gente destaca aqui nesse outro esse outro diagrama aqui são essas áreas já ocupadas dentro dessa área que seria que é a área de amortecimento do parque como como conclusões né não são acho que conclusões mas são dados aí para a gente debater e em cima aí dessa dessas dimensões da sustentabilidade é que as favelas os loteamentos irregulares e as áreas de urbanização precária elas são as que tem as maiores taxas de crescimento na cidade de Rio de Janeiro elas se penduram a essa macroestrutura de acessibilidade viária e de transportes tal como cachos de uva embora essa essa estrutura não 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 entre exatamente dentro dessas áreas informais as áreas de proteção ambiental elas estão nos maciços e definem esses limites de controle urbanístico e social a AP3 teve esse processo que foi se consolidando e se consolidou ao longo do século 20 restando a AP3 hoje é a área que tem a menor cobertura vegetal e na AP4 esse processo tem início a partir da década de 60 de 1960 mas ela vem em um ritmo acelerado o plano diretor o último plano diretor ele apesar de todas as instruções ele acaba sendo um plano muito permissivo nessas áreas e eu acho que a gente não foi capaz ainda de definir até em termos de intervenções de projetos urbanísticos como que essa convivência essa conciliação que a gente chamou aqui pode se dar em futuras intervenções por exemplo do poder público na AP4 então é isso então a gente conclui aí com essa necessidade de repensar essas duas dimensões que foi o que a gente trouxe aqui com uma ênfase que é do habitar e do ambiental conjuntamente para que esse processo da AP4 ocorra a partir de novos pensamentos sobre a cidade então é isso fico por aqui muito obrigada Vienne você vai complementar alguma coisa? não eu estou a gente já pode passar bom então nós temos aí 10 minutos para o debate mas consegui mais 10 nosso apoio técnico nos deu mais 10 que maravilha então já eu encontro então já podemos aí passar a palavra acho que não vale acho que nós da organização não precisamos costurar eu acho que a gente já devia passar as perguntas a comentários para que a gente consiga depois convidar todos para continuar num outro momento a gente pode continuar essa live aqui entre essas pessoas de iniciativa própria tá? então vamos abrir quem quiser colocar questões eu também tenho uma questão Guilherme Luiz Guilherme Tavos que falam Guilherme Taquel 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 tem coisas para falar tem uma sugestão a gente se inscreveu Isabel levantar a mão eu me escrevi no chat e levantei minha mão então tá então vamos eu começo então tá muito rápido primeiro parabenizar as duas organizadoras e todos todos os trabalhos eu acho que foram trabalhos de grande abrangência e complementariedade claro que alguns tem um viés mais metodológico e outros tem um viés muito mais de apresentar a realidade o que é bastante interessante e rico tá eu queria comentar na verdade um pouco da apresentação do Almir que foi a apresentação que de uma certa forma dá uma é um uma base metodológica até pra gente trabalhar na nossa rede né e complementando também depois com a matriz que foi apresentada também no projeto numa apresentação da Viviane e da Angélica né eu tô olhando pra cá porque eu notei aqui nesse outro computador tá gente eu achei super interessante Almir a tua essa tua esse desafio esse esforço que você faz pra trabalhar o método né as críticas ao que vinha sendo feito e ter tentativa de fazer um método multidimensional mas eu tenho uma observação que eu acho que falta incorporar apesar que eu acho que depois até você fala assim mas vocês falam você fala muito assim superficialmente eu pra mim tenho muita época eu não sei pras pessoas que me conhecem eu sou totalmente lefebriana e pra mim o método da gente olhar o urbano tem que ser sempre a parte do homem na perspectiva humanista né marxista mas humanista então minha primeira observação é que quando você diz que um dos principais desafios é relacionar a natureza muito baixo Raquel quando você diz melhorou melhorou você não pode virar o rosto eu não posso virar o rosto eu vou olhar assim bem inclinadinha quando você fala que o principal desafio é relacionar a natureza e o ambiente construído eu considero que sim esse é um desafio mas pra mim o principal desafio é onde está o ser humano e a sociedade nessa relação então eu acho que você nesse seu método eu achei fantástico isso aqui não é uma crítica é uma observação de complementariedade eu acho que tem que entrar isso e a outra coisa que eu também senti muita falta é porque eu acho que tem um fator que até eu toco e alguns de vários trabalhos também tocam de uma outra forma é a questão de poder hoje em dia na nossa sociedade no mundo que a gente vive a gente não pode ignorar a questão do poder e a dimensão política em qualquer análise de projeto principalmente ambiental o que a gente vive no Brasil é um crime ambiental sem tamanho sem tamanho estão destruindo toda a Amazônia estão armando estão destruindo as nossas populações indígenas então analisar sustentabilidade sem colocar a dimensão política e a dimensão de poder e aí o poder vai ser em várias escalas desde o global até o poder local eu acho que a gente precisa incluir nessa sua matriz que eu acho fantástica então seria essa minha observação e aí também vai um pouco a mesma questão pelo trabalho da Viviane e da Angélica eu acho super interessante quando você trabalha na dimensão de sustentabilidade é difícil mas eu incluiria também essas duas dimensões aí no trabalho de vocês e de resto eu aprendi muito adorei muito todos os trabalhos para não me alongar mais eu fico por aqui obrigada Raquel Angélica a gente vai fazer um bloco ou vai fazer vou fazer um bloco porque depois a gente vai fazer mais duas pessoas comentarem alguma coisa e a gente meio que responde se possível se o Guilherme quer falar não eu queria as nossas colegas da Colômbia ou convidados pessoas que estão os convidados aqui nós temos 23 Eunice Angélica eu tinha porque isso aqui está parecendo a nossa reunião de grupo de pesquisa então estou me sentindo super à vontade eu tinha uma pesquisa para a Clemência e para a Isabel quando elas se referem a assentamentos de origem informal porque essa questão que é política sabe Raquel de como a gente considera o informal como é que a gente aborda o informal eu achei muito curioso porque a gente no Brasil nunca fala assim de origem informal a gente fala assim é informal mesmo as áreas que foram de alguma forma regularizadas elas continuam com esse estigma do informal então achei achei muito muito interessante vocês trazerem essa essa forma de nomear esses territórios de origem informal porque é como se eles já não fossem como se eles estivessem com os processos de urbanização empreendidos e tudo mais aí no contexto colombiano tivesse havido essa troca de sentido desses territórios então essa é é é a pergunta que eu estou tentando aqui articular entre Brasil Colômbia assim que eu acho que foi muito rico Clemência bem sim graças Fabiana Clemência é é podes aguardar mais um minuto para uma terceira pergunta em bloco e faremos os comentários listo bem eu nisse bem rapidamente aí depois eu vou passar a palavra primeiro para a nossa convidada estrangeira depois para o Almir tudo bem bom dia a todos queria cumprimentar pelos trabalhos e me interessou muito mesmo o trabalho do Wagner e do Luiz Guilherme achei muito interessante a matriz inclusive seus fundamentos eu só queria que vocês falassem um pouquinho de como vocês vão relacionar a questão dos PU como inovação sociotécnica com aquelas variáveis propostas de densidade palimpsesto fragmento achei muito interessante isso e fiquei muito curiosa obrigada não para aí vou passar a palavra vou passar a palavra primeiro para a professora Clemência que é estrangeira professora Isabel e na sequência professora Almir Viviane falar um pouco e depois Wagner depois Wagner e Luiz Guilherme bem então sigo Angélica a pergunta de Fabiana a ver nós calificamos digámoslo assim denominamos esta gestão de entrada a ser parte do suelo urbano que não cumpre as regras de jogo da cidade, que não atende como as decisões de planeamento, de ordenamento. Isso o chamamos de um assentamento de origem informal. Pode ser também que tenha problemas de propriedade, é a dizer, que o suelo que se fraciona nunca tenha uma possibilidade de ter um título, uma escritura, um documento de propriedade formal. Então, há uma irregularidade urbana e também há uma irregularidade na tenência de esse suelo. A aposta que faz, pelo menos no caso de Bogotá, não aplica a todas as cidades colombianas, mas Bogotá o tem assim, é que posteriormente a cidade tem como um procedimento que legaliza, reconoce que esse assentamento entra a formar parte da cidade. Se chama assim, processo de legalização. Que faz o processo de legalização? Que reconoce o assentamento como um componente urbano. a cidade pode entrar a ponerle os serviços públicos, pode entrar a fazer inversões se há possibilidades em equipamentos e demais. E, então, se incorpora ao programa de melhoramento. E o programa de melhoramento lhe vai atendendo de distintas maneiras, obviamente dependendo da condição de cada um de estes assentamentos. Uns logran maiores niveis de melhoramento, de consolidación e outros não, por múltiplas razões de localização, de disposição e tal. Então, a legalização que lhe dá a entrada ao programa de melhoramento vai mudando as condições do assentamento. É a dizer, falamos depois e nós desde a academia e a faculdade sempre quisiéramos falar de não de assentamentos ilegais, não de assentamentos informais, senão de essa cidade em consolidação, essa cidade que, com a acção de seus residentes, de suas organizações colectivas e da mesma cidade, através dos programas, começam a consolidar um novo escenario urbano. Então, o origem é importante para entender as possibilidades de atuação como como cidade com seus distintos componentes e programas. Não sei se com isso aclaro um pouco a pergunta de Raquel. Almir? Obrigado, Angélica. Olha, eu agradeço muito a questão colocada pela Raquel porque permite um esclarecimento adicional. Esse é um desafio, do meu ponto de vista, que não se encaixa numa matriz. Eu vou explicar. Na proposta metodológica da professora Angélica, há uma dimensão política-institucional, de fato, mas certos elementos desta dimensão não são possíveis de serem sintetizados indicadores puros e simples, porque eles são análises do tipo em profundidade, análises de casos de tal modo são experienciais, digamos assim, de quarta geração, onde você avalia expectativas de vida, a pressão social. Então, é muito mais numa perspectiva socioantropológica que é muito difícil colocar num indicador. Então, no meu ponto de vista, ele é uma interpretação que foge a esse escopo de matriz de indicadores. Agora, é possível, eu acho, que entrar numa perspectiva comparativa. Desde que a gente cai, a Minayo diz uma coisa muito interessante sobre indicadores sociais interpretativos. É preciso, então, que cada estudo de caso, alimentado por uma leitura interpretativa própria, traga para, digamos, a análise do corpo científico que pode aceitar ou não essa perspectiva analítica, e então você tem ali a possibilidade comparativa. Mas, eu não acredito que seja possível, pelo menos eu não acredito, que seja possível dentro de uma matriz de indicadores. Eu queria comentar, só complementando o que o Almeida falou, depois eu vou passar a palavra para a Viviane, porque eu acabei não apresentando, a questão é a seguinte, a gente montou essa metodologia e o Almir ele fez um brilhante abertura aí, até como uma crítica à metodologia, porque qualquer metodologia, qualquer enfoque que se escolha a partir de um olhar inclusive comparativo, de um olhar de avaliação de políticas urbanas, ela tem que ter escolhas e recortes, claro. Então, isso é importante porque nós sabemos dos limites e ao sabermos dos limites nós definimos quatro grandes entradas. Agora, em nenhum momento, no começo nós começamos a discutir a palavra indicador, mas eu queria fazer uma correção, porque em nenhum momento a gente usou a palavra indicador depois na pesquisa. Então, vamos ser bem claros sobre isso, nós estamos olhando elementos e aspectos dessa política relacionado às dimensões. Então, quando a gente analisou, sim, a dimensão política institucional de cada caso e eu acho que é muito difícil olhar em casos do Brasil como todo que você teria que acompanhar, logicamente, a dimensão política institucional foi muito mais aprofundada nos casos que a gente já vem acompanhando há anos. É diferente de um olhar a partir do documento, da pesquisa documental. Então, é preciso esse aprofundamento. Então, por exemplo, quando a gente olha o caso de Osasco e do Cantinho do Céu, que são dois casos que a gente já está há muito tempo debruçado, a gente sabe das relações entre todas as escalas, dos problemas de participação dos agentes, dos atores, das relações entre descontinuidades e continuidades de políticas públicas, que eu acho que são questões fundamentais para entender essa visão sistêmica que a gente parte do pressuposto que é necessário ter. Agora, a questão ambiental, que eu acho que é a questão mais importante sobre o âmbito desta pesquisa, ela, de fato, a gente percebe que há uma construção também descontínua que depende da visão política institucional e da própria apropriação daquela população por aquele território, que é lógico que qualquer aplicação de matriz não vai dar conta. Logicamente, a gente vai ter que... Eu acho que esse primeiro ensaio, essa primeira discussão é para a gente, de fato, organizar uma rede e eu acredito que esta rede vai poder escolher qual é a dimensão melhor para olhar do seu ponto de vista da sua perspectiva e da sua profundidade, não necessariamente a partir de matrizes. Eu acho que... E a gente está continuando mais nesse sentido. Embora a gente queira continuar aplicando o método nosso, do grupo, nós acreditamos que, por exemplo, o pessoal do Rio ao discutir a questão da mobilidade e as relações com a questão ambiental vai dar conta deste aspecto sobre esta ótica. E o Almir, na ótica do Ceará, vai olhar outras questões. E eu acho que essa é a riqueza do trabalho, dos olhares cruzados que a gente está propondo nessa mesa que pretende agora incorporar o pessoal da Colômbia, porque eu acho que a gente precisa ampliar o olhar, porque a questão do assentamento precário vai muito mais além do que a regularidade e não irregularidade ou como as nossas políticas as incorporam. Também deve envolver as questões desta apropriação que traz também outros, os atores, como disse bem, Clemência e Isabel ou Wagner e Luiz Guilherme e a própria Raquel com a Marcela quando mostra que a descontinuidade da política pública e o impacto de um projeto de grande envergadura de fato desconsidera essas relações ali do dia a dia dessa população. Desculpa, seu... Angélica, desculpe te cortar. Acho que você está fazendo uma ótima síntese, mas a gente também tem que ouvir... Passa a palavra para a Viviane se ela puder deixar bem rapidamente passar para o Wagner. Será que dá tempo? porque a gente tem... Passa para o Wagner... Não, só vou fazer uma complementação. A Angélica já explicou... A Angélica já explicou o que tinha que explicar. A questão que, por exemplo, quando eu fiz a minha pesquisa no doutorado, que eu me debrucei nos cinco casos das favelas em Osasco, eu fui buscar a legislação. Como as legislações ao longo do tempo... Porque como eu ia comprovar que a política era boa ou não? Atendia ou não atendia? Todas as questões. Então, é buscar... E aí isso vai ao encontro do que a Angélica falou, que é o aprofundamento dessa questão. E as traves do Wagner que vivem... Eu vou colocar... Se não, a terceira pergunta fica sem resposta. Era só uma questão da Raquel, que ela fala na questão só socioeconômica. É horrível esse negócio de tempo. A gente está completamente com uma voz na cabeça. Eu posso falar? Não sei se o Guilherme quer falar. Eu gostaria de falar, mas fala... Então, fala aqui. Pode falar. A gente termina com essas duas respostas e pronto. Então, o que eu queria falar é sobre essa questão do método, que o Almir tocou, o Wagner e eu tocamos também, e todas as pesquisas tocam nisso, não tem como escapar dessa questão do método. e a observação da Raquel acho que ela é muito importante, porque hoje não dá para a gente pensar realmente em nenhum nível as questões sociais, as questões urbanísticas e até arquitetônicas se a gente não leva em consideração o poder. Mas o que eu queria falar principalmente é que o método e a metodologia que a gente escolhe na sua base ela tem valores. ela coloca valores. E eu acho que esses valores eles são muitas vezes pressupostos. Então, eu acho que é importantíssimo que a gente se dedique mais a explicitar quais são esses valores que nos induzem à construção de métodos. Porque o que a gente faz é construir métodos. Inventar. Na verdade, a gente acaba inventando métodos. a gente acabou inventando uma matriz, a gente acabou fazendo uma série de coisas para compreender melhor as coisas. Mas, muitas vezes, esses pressupostos eles não foram discutidos em todas as suas implicações. Era só essa observação que eu queria fazer. Wagner. Wagner, quer complementar? Rapidinho. Eu vou complementar só aqui. então, nesse sentido, dois conceitos, ou três, cidade, espaço e lugar, foram que nortearam. E, para entender a complexidade da interação desses projetos urbanos, implementados ou não com essas localidades, nós buscamos, então, esses valores, no nosso caso, especificamente, o Lefebvre e a Dori Massa e com a questão de lugar, como ela coloca um conceito global de lugar, para que a gente pudesse, então, as práticas, definir o que é prática espacial. Nós temos esse conceito que seja uma prática espacial. O Lefebvre coloca que é uma prática social sobre um terreno, sobre um espaço geográfico, mas o que a gente buscou nessa matriz, então, analisar esses projetos como práticas espaciais, foi determinar em que momento o entrelaçamento de diferentes concepções de lugar e destrinchar um pouco a cidade num processo, num conjunto de processos, quais seriam os conceitos que poderiam ser gerados a partir disso. Então, nós estamos no momento de definir, é claro que nós temos essa linha de definir esse projeto como fenômeno urbano, então, nós vamos, nas entrevistas, na conhecimento das pessoas que sofrem ou que têm vantagens com essas intervenções, acho que o diferencial dessa matriz é que não estamos apontando apenas uma visão, como colocar assim, de grande escala ou orientada simplesmente para questões quantitativas, eu acho que, enfim, eu queria falar um pouco sobre isso, mas eu não vou detalhar todos os atributos, esses atributos, eles foram, então, pensando nisso, pensando dois extremos, o lugar de um extremo que é totalmente concebido, mental, estratégico, e o outro que é um lugar vivido, é uma região ocupada, que é um espaço físico, que envolve práticas e sempre tem resistências, aí envolve questões políticas, questões sociais, e a gente tenta construir isso, então, essa matriz não é simplesmente uma matriz de elementos espaciais, mas de elementos, das interações entre as pessoas e os objetos ocupados, os espaços ocupados. Eu queria fechar, então, pedir para a Eliane fechar, mas dizer que isso tudo é método, e aí são escolhas. Queria parabenizar a todos e agradecer mais uma vez, Eliane. Eu também, eu só queria, antes de agradecer, porque eu acho que foi uma excelente sessão, os trabalhos sessão de muito boa qualidade, é dizer que eu acho que, observando a questão que a Raquel colocou, que eu acho que ela foi muito sensível na colocação dela, eu acho que é incorporar a questão dos agentes, né? Acho que hoje é fundamental, quando ela falou da falta de colocar a sociedade, hoje, acho que qualquer matriz dessas não pode passar sem levar em conta o papel desses diferentes agentes que atuam nessas áreas, né? E que tem tanto a sociedade como os agentes representativos do poder público, das próprias ONGs, então, essa mescla, né, de atores de diferentes segmentos são fundamentais, né, que participem, né, desses projetos, da análise desses projetos. Mas eu acho que eu ia fazer uma proposta, Angélica. Eu acho que, assim, foram tão ricas as colocações e acho que a Colômbia, ela é fundamental para poder, inclusive, abrir o nosso espectro de questões aqui no Brasil, essa troca, porque fiquei pensando por que que esses investimentos públicos, afinal de contas, a quantidade de dinheiro, né, que foram mostrados aqui, esses investimentos, por que que esses projetos acabam se perdendo no tempo? Eles não conseguem... Principalmente no Brasil. Não, e não conseguem reverter essa situação. A gente está... A gente anda para frente, daqui a pouco a gente anda para trás. A gente fica nesse processo dialético, nessa dialética. Avança e recua. Avança e recua. Na própria Colômbia, pode ter um pouco mais de consolidação, mas também a gente vê recuos. Enfim, eu acho que a gente tem que continuar esse debate. Esse debate aqui, eu acho que só ele se lançou. Então, eu ia sugerir a gente fazer um encontro. Eu acho que a gente já vem fazendo, mas aí fazer com uma forma um pouco mais organizada e a gente entender, sair daqui... É, eu proponho que a gente... Isabel, Clemência, o pessoal Topaque, que são os... Wagner, o Wagner também voltar para a rede, o Almir Jatá, Raquel Jatá, Fabiana, e a gente... Raquel também tem que apresentar mais a... Raquel aparecer mais, né? A gente tentar fazer um encontro para continuar esse debate daqui, sei lá, uns 15 dias, quem sabe, a gente pode pegar uma sexta-feira à tarde e a gente convide. É, a gente tem feito sexta-feira, às sextas-feiras à tarde, que eu acho que são os dias um pouco... Aí com mais liberdade, tá? Então, vamos encerrar, então, a mesa que já estão pedindo para a gente encerrar. Tá, e agradecer a todos e parabenizar por eles desse excelente trabalho. Parabenizar a todos e todas e agradecer, né, mais uma vez aí. Muito obrigada. Até logo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto